E aí galera, beleza? Mestre Risc na área, trazendo mais um vídeo aqui pelo canal. Na verdade galera, hoje eu vim aqui rapidinho, porque esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. É um Drops que eu estou fazendo, né, pra mostrar um pouco pra vocês como que eu construo, como que eu organizo e eu construo, destruo e volto a fazer de novo, até que fique do jeito que eu quero, certo? Bom, o vídeo de hoje, na verdade, é a timelapse da construção deste local aqui, galera, olha só. É, estou começando a fazer uma base aqui no Nether, né, porque toda hora eu vim aqui pegar Blaze, pegar Gasteelha e tal, então eu resolvi fazer uma coisa mais segura aqui, certo? Então fiquem aí e no próximo vídeo, né, vídeo mesmo do canal, eu trago isso aqui como ficou pronto. Ainda faltam as partes pra acabar, mas fiquem com o vídeo aí, ok? Aquele abraço e valeu por ter assistido, né, por assistir esse vídeo. Já adianta aqui e até a próxima aula. Fiquem aí com a timelapse. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí